Mais uma vez, a fé em Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, reuniu centenas de romeiros de Virgínia e região para uma das maiores e mais tradicionais caminhadas rumo ao Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. A concentração e saída da Romaria do Zucca ocorreram na madrugada e manhã de hoje. Pelo caminho, os fiéis vão enfrentar dezenas de quilômetros e ter uma semana de orações, penitências e promessas cumpridas. Seu juvenal está com 72 anos de idade, já passou por cirurgia cardíaca e não abre mão de ir a pé até o Santuário de Aparecida. Eu faço porque eu sou devoto a Nossa Senhora. Estou sempre indo onde é que tem uma reza, uma coisa qualquer, estou sempre lá. E a maioria do povo que vai na caminhada é devoto a Nossa Senhora. O encanador Jair tem quase 30 anos de caminhada Aparecida. Apaixonado por fotografia, aproveita para registros de cenários naturais que vão surgindo pelo caminho. É um amor muito grande que a gente tem por Nossa Senhora Aparecida, gratidão. É o mínimo que a gente pode fazer por ela. E é um momento de reflexão que é só um momento único, entendeu? E cada ano que passa é um momento diferente. É uma experiência diferente e é vontade de ir, de ir, de ir, entendeu? Quando tiver saúde, a gente está indo, se Deus quiser. A caminhada a céu aberto desgasta bastante o corpo. E quando surge pelo caminho a vendedora de picolés, a simpática dona Nazaré. A parada é obrigatória. O sorvete ajuda a dar uma refrescada durante a caminhada? Ajuda um pouquinho. Há quanto tempo que o senhor faz essa caminhada do Zucca? Há quinta. E o senhor já recebeu alguma graça com isso? Não, é muita graça mesmo. Só onde a gente ir já é uma graça, né? O pessoal de Três Pontos participa muito dessa caminhada? Participa bastante, é, bastante, é. E o senhor é devoto então de Nossa Senhora? Eu sou, graças a Deus. Dona Nazaré, aqui com os romeiros, ajudou nas vendas. O senhor vendeu tudo hoje ou não? Vendi, vendi bastante pra eles. Que amor, gente, que gracinha. Que Deus abençoa a viagem de Deus, a Nossa Senhora proteja. Viu? Abençoa todos nós. O romeiro precisa estar muito bem preparado, espiritualmente e sobretudo fisicamente, para aguentar uma caminhada de 250 quilômetros até a Aparecida. E mais da metade em estrada de terra. O artesão galhardo veio da região de Campos das Vertentes só para engrossar o cordão de romeiros que seguem a pé até o santuário de Aparecida. Para ele, a caminhada é mais do que uma promessa. Eu acho que a fé, o agradecimento. Eu tinha uma dívida com Nossa Senhora há muitos anos, né? De história de vida, de superação na perda da minha mãe. E desde os três anos aí eu tinha feito uma promessa que eu iria Aparecida do Norte a pé. E ano passado, numa conversa com um amigo meu, a gente descobriu da romaria do Zucca. Aí eu vim ano passado e fiz um compromisso, né? Não foi nenhuma promessa, um compromisso de enquanto eu tiver vida e força, que eu possa estar aí na caminhada do Zucca todos os anos. O carro de apoio médico segue junto aos romeiros para socorro. Doutor Michel, nutrólogo especialista em medicina esportiva, vai na orientação dos romeiros e também como forma de agradecimento à graça alcançada. A gente vem dando suporte, né? A gente tem muito caso do desgaste, bolha, né? A gente vem com a equipe de bombeiro, vem enfermeiro, eu venho com o médico acompanhando. E a maioria dos casos é o desgaste mesmo, físico, né? Tem muitos romeiros que às vezes não querem parar, né? Para descansar, para receber até um tratamento, porque fazem promessa. Eles vão no limite mesmo, chegam, estão com dez bolhos no pé e vão andando. Então nós vamos prestando esse suporte mesmo, ver que dá para fazer, a gente vai fazendo. Eu comecei a arrumaria, tem mais ou menos, eu fiz seis anos de caminhada. E na época, com esse dia eu estou entrando na medicina, hoje fazem oito anos que eu venho acompanhando como médico e foi uma promessa que eu fiz, né? Aí eu lembro quando eu formei medicina, eu cheguei no diretor da arrumaria e falei para eles, ó, eu fiz uma promessa, só você que pode me ajudar nela agora. Me deixa vir dando o suporte para os romeiros agora. Foi promessa que quando eu virasse médico, já tem oito anos que eu venho sem parar ajudando o pessoal aí. É um agradecimento. É um agradecimento. A expectativa é a de que os romeiros cheguem ao santuário em sete dias, como ocorreu nos anos anteriores. O trajeto é de aproximadamente 220 quilômetros, que podem ser percorridos em média em 47 horas. Que tenham uma boa caminhada e que Nossa Senhora Aparecida proteja a todos. Que tenham uma boa caminhada e que tem oito anos anteriores.